Oi? Oi, gente! A gente ficou com inveja das pessoas que estão fazendo esse negócio de farinha, a gente quer fazer também. Ó, é verdade, a gente quer fazer um desafio aqui pra você conhecer melhor a gente e saber a característica melhor de cada um, tá bom? Então? Fica ligado aí que já vem o desafio. Calma, calma. Ó, é pra ser sincero. É, e cada um vai... Não é? É pra ser de verdade. Tipo assim, ai, eu quero coisar a cabeça dela. Não, é só pra... Só se for de verdade. Quem vai fazer as perguntas aqui é a nossa amiga Cé. Parece a cara aí, Cé. Oiêê! Ó, amor, não é pra me coisar não, viu? O que é coisar? É só... É pra ser sincero. É sincero, é so... É, e deixa a cabeça mole, não pode forçar. Quem é mais preguiçoso? Quem demora a responder mensagens no WhatsApp? Quem é mais animado? Quem dorme primeiro? Quem reclama mais? Quem gasta mais? Quem come escondido? Quem de vocês seria preso? Não! Com certeza! Quem é mais fitness? Quem troca mais fraldas? Quem é mais ciumento? Não, me cheirá! Quem é que não gosta de tomar banho? Esclareceu! Eu que ensinei ela a tomar mais de um banho por dia. Gente, o banho só parou com essa coisa de dois banhos. Quem é que solta mais poucos? E quem é que tem mais razão? Aê! Para aí! Valeu, galera! E aí? Conheceu mais um pouquinho de doses? Vem! Dá tchau pra você! Tchau! Tem um pão! Como é que limpa esse negócio agora, gente? Eu vou fazer um pão com a minha cara aqui. Tchau, gente! Beijo! 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 Beijo!